Assim, não tenho dúvidas em função da qualidade da equipa, das pessoas que representam este projeto, que estão lançadas as bases e a oportunidade de, finalmente e depois de quase quatro décadas de governação CDU no Conselho de Seixal, de se efetivar uma mudança, uma mudança com rumo, uma mudança pelas pessoas e isso só é possível votando no Partido Social Democrata.